Olá a todos, Lucas Cruz falando, Dona Aurelia. Hoje irei fazer o review do novo álbum do Anony, o álbum é o Hopelessness. Anony é um projeto da vocalista Anthony Higert, que faz parte também da banda Anthony Dejosos, uma banda que teve bastante prestígio no início dos anos 2000, lançou aí 4 trabalhos, 4 álbuns lançados. O grande destaque é o seu segundo registro, onde a banda misturava art pop, rock, um som bastante melancólico, com letras melancólicas, vocais, bem emotivos, que traziam uma carga emocional muito grande. Nesse novo trabalho o Anthony deixa de lado a parte mais orgânica, que estava bastante presente no seu trabalho com Anthony Dejosos. Traz agora uma atmosfera mais sintética, mais eletrônica, contando também com a participação na produção do Handsome Walk e também do Onetrix Point Never. O álbum mistura aí na sonoridade eletrônico pop com synth pop, dance, music, música pop também. Você vai encontrar nas letras bastante questões políticas, sendo abordadas de uma forma mais direta. A faixa Drone Bob Meen fala, por exemplo, sobre os vários bombardeios americanos. Na faixa Watch Meen, ela fala aí sobre a vigilância americana, principalmente a vigilância feita pela NSA. O álbum aproveita bastante do cenário político atual americano e também do cenário político atual no mundo inteiro, tudo o que vem acontecendo em questões políticas no mundo inteiro e a forma como a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por essas informações na internet, principalmente. A faixa Crisis, ela fala novamente sobre os ataques aéreos, fala sobre os vários ataques feitos pelas organizações terroristas e como ela se mostra solidária para as pessoas que foram vítimas de todos esses ataques. Tem uma faixa chamada Obama dentro do registro, que é uma faixa bastante direta, é uma mensagem realmente para o presidente Obama, onde a Anthony, ela se mostra bastante frustrada porque ela achou que quando o Obama deu a presidência, ele conseguiria melhorar uma série de questões sociais dentro dos Estados Unidos. Essa faixa, ela funciona mais como um resumo, assim, de todas as críticas iniciais que ela fez nas faixas iniciais. A capa, ele apresenta uma sonoridade bem mais dark, bem mais obscura no trabalho, mas a sonoridade dele não é tão obscura assim, não é tão dark, tem momentos pop, mais dançantes também. Ela junta esse clima mais melancólico e triste, que sempre esteve presente na sua obra, com temáticas bem mais políticas agora, falando sobre direitos civis, falando sobre a destruição do planeta na faixa título, por exemplo. Ela faz crítica também sobre o sistema carcerário americano, fala sobre a pena de morte, se mostra bastante indignada com o sistema político atual, a parte eletrônica do álbum, as batidas, tudo isso no álbum eu acho bastante legal, eu acho interessante, eu gostei do trabalho de produção do Red Smok, também do One and Two to Export Never, só que eu acho que eles iam trazer uma atmosfera que prendesse bem mais a atenção do ouvinte do que a atmosfera que tem presente nesse registro, porque ele não consegue chamar tanta atenção, por parte das batidas eletrônicas, acho que a questão das letras é o que chama bem mais a atenção do ouvinte. E eu acho que ela poderia ter trazido nas letras, vindicas mais sérias, e não simplesmente citar uma série de problemas presentes na sociedade americana que todo mundo já está ciente aí há um bom tempo, falar sobre questões de bombardeio, invasão de outros países, todas essas questões do qual todos nós já debatemos há muito tempo, há bastante tempo agora com a internet, então isso vem sendo bombardeado na mente do ouvinte o tempo inteiro, então acho que faltou dar ênfase um pouco melhor nas críticas que ela traz nesse registro, e não simplesmente citar os vários problemas presentes na sociedade americana. Quem nunca ouviu a Anthony, nem os trabalhos anteriores dela no Anthony Johnson, e quiser começar através desse registro, não vai estar perdendo muita coisa, porque são questões diferentes que são abordadas, tanto num trabalho como no outro, mas vale a pena também ouvir esse álbum e ouvir também uma recente da discografia dela. Minha nota para esse novo álbum é uma nota 6, e qual que é a sua opinião? Deixe aí seu comentário, uma sugestão, uma crítica, Lucas Cruz, senhor da velha, um beijo.